E aí você de casa, tudo bem? Seja bem-vindo, tá começando mais um programa Na Noite TV. Programa de número 13. 13, um número emblemático. Pra algumas pessoas, sinônimo de sorte. Pras outras, sinônimo de azar. E o programa hoje, com certeza, tá bom pra caramba. Você é o nosso convidado, vem com a gente na próxima hora. Muito papo, muita música e boa cerveja. É o Na Noite TV que chegou pra ficar, brother. No programa de hoje, programa de número 13, como eu disse, a gente vai falar sobre filmes de terror. O Neto Rodrigues vai conversar comigo, o cara que tem uma coleção de mais de 400 filmes de terror, vai trazer algumas curiosidades sobre a sétima arte. A gente vai conversar também com o João Carlos Giolito. Ele que é da Harley Davidson Sorocaba, só os motorzão e tudo mais. No Rock em Riso, a galera do Na Sarjeta improvisando no humor. E é claro, o palco Hangar 51, com a banda Monoclube. Pra você que gosta de rock, de folk rock, essa é a pedida. Aumenta o volume, porque o Na Noite TV tá no ar. Ali, Chico! Gool. 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 We gotta go. Gool. Tchau. Tchau. Na versão aqui da Monoclube, abraçar aqui o Bruno, Fábio, toda rapaziada, obrigado por vocês estarem presentes com a gente. Tenho certeza que todo mundo que está aqui presente vai curtir muito essa próxima hora e esse som Jambalaya é um verdadeiro clássico, né, Bruno? Conversa com a gente. É um clássico do Hank Williams, né? É do Hank Williams, né? Hank Williams. Isso. E vocês, vocês são uma dupla, uma banda quase country, podia ser uma dupla sertaneja ou estão longe disso? Não, estamos longe. É uma banda. É uma banda, né? Mesmo porque só os dois não faz nada, né, cara? Com certeza. Uma ao menos tentada ali. A gente já tentou há muito tempo atrás. Não deu certo. E é nisso, nessa descontração que a gente vai acompanhar na próxima hora, tem muita coisa legal, tem Johnny Cash, tem Creedence, tem Beatles, enfim, o repertório de primeira, tenho certeza que a galera vai se amarrar. O próximo som, a gente vai ouvir um som autoral dos caras, o nome da música é Romperia. Podem adiantar qual que é a história desse som, como é que ele surgiu? Fala aí, Fabio. É um pouco complicado, assim, é que Romperia, na verdade, é uma mistura de romper com romaria. Tá. A gente fala muito de cortejo e tal, é uma história, na verdade, ela vem de um contexto de um álbum que a gente vai lançar, que é uma trilha sonora. Então, vão ser várias partes, várias histórias ligadas na outra. Então, essa faz parte dessa história que a gente quer contar. Ele assistindo o próprio enterro, mais ou menos uma coisa assim. Que legal, muito bacana. Então, com vocês, Monoclube, Romperia, aqui no Palco Hangar 51. Aumenta o volume. Amanhã, bem cedo, se a prece é que cheguei, tudo dentro e fora de lugar. Pensando é que almejo, aceito então trocar o caminho de uma alma sem perdão. De certo modo é o preço, se a prece é o cortejo, aponta a luz e solidão. Espere sem receio, a vida se rompeu, a prece me enviou o seu perdão. Amanhã, bem cedo, se a prece é que cheguei, tudo dentro e fora de lugar. Em santo é que almejo, aceito então trocar o caminho de uma alma sem perdão. De certo modo é o preço, se a prece é o cortejo, aponta a luz e solidão. Espere sem receio, a vida se rompeu, a prece me enviou o seu perdão. Comecei naquele momento que eu adoro. É o Tá Na Rede, são os vídeos da internet, se você quiser mandar pra gente, fica à vontade. Facebook.com barra na noite com você. Se o vídeo for bom, prometo que eu coloco no ar. Primeiro vídeo é uma homenagem, claro, a rapaziada da Harley Davidson. Daqui a pouco o Giolito vai conversar comigo. E tem, parece que é o timão e pumba daquele desenho do Rei Leão. Só que os bichinhos menores subiram no javali que saiu parecendo uma motocicleta. Põe na tela. Tá vendo? Não são sobre duas rodas, são sobre quatro patas, mas é bem legal. Tem um vídeo agora do mestre, o mestre da TV, o Silvio Santos. Ele faz uma pergunta, valendo dinheiro normalmente, né? Alguma música que use a palavra sabiá. Não, não. Não lembraram de Chitãozinho e Chororó, A Majestade do Sabiá. Lembraram de Zeca Pagodinho. Põe na tela. Fala, meu bem, fala. Pode. Fala, Renata, fala. Você sabe o que é sabiá? Nunca vi nem por mim. Não sei o que é sabiá. Ai, por quê? Por quê? Eu errei. Você sabe o que é caviar. Sai, satanás. Vai, pô. Meu Deus do céu. Viva a pátria educadora. Que coisa. O outro vídeo é pra você que gosta de mulher brava. Você gosta de mulher chata? Tem uma menininha de três anos que tá fazendo pós-graduação já. Põe na tela. Ô, louca, se tu me pousar no filme vídeo, eu vou te quebrar. Fala. Dois. Três. Deu. Deu pro longe. Deu de fora. Imagina quando crescer. Meu Deus do céu. Vai ficar igual a minha esposa. Vamos de som. Banda Monoclube pra vocês. O palco Hangar 51. Vamos nessa. O palco Hangar 51. 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 Começando o segundo bloco do seu Na Noite TV e a gente veio para falar de um parceiro. É a cervejaria Burgmann. A Burgmann tem um serviço muito legal chamado Burgmann Fest. Você liga lá e pode reservar. A sua chopeira tem de 20, de 30, de 50 litros. Tem vários tipos de chope. Tem chope desde o Lager, que é esse que está aqui na minha frente. Tem o chope Ipa, tem o chope Vais. O importante é você fazer sua festa. Liga lá de segunda a sábado 32181818 e faça a festa com moderação. Porque se beber demais, acaba ficando como o cidadão que eu recebi o vídeo na internet. Põe na tela. Oh Dó, deu até um embaraço. Deu até vontade de balançar junto com ele. Vamos de som, banda, monoclube, palco, hangar 51. The best place to be right now. Vamos nessa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Toss of ice cream Take soap and water Water keeping clean É que eu estou? Take soap and water Water keeping clean If you want to jump Elephant land Take down the river water She says yes, yes, yes now Riding over Coca-Cola And soda Toss of ice cream Take soap and water Water keeping clean Take soap and water Water keeping clean O bate-papo agora no Balcão Burgmann vai ser sobre duas rodas. A gente vai falar sobre mais do que uma lenda, uma realidade. Quem vai conversar comigo é o João Carlos, o Giolito, ele que é gerente comercial da Harley Davidson Sorocaba. Muito gentilmente aceitou estar presente junto com muitos amigos. Daqui a pouco a câmera vai pegar eles. Estou vendo que você anda bem acompanhado, o Giolito. Boa noite, tudo bem? Boa noite, boa noite. Boa noite, Tiago. Maravilha. Seja bem-vindo. Vamos brindar o nosso Schupp Burgmann. Está certo que quando andar de moto não pode beber. Mas tirando isso, quando o cara senta numa Harley Davidson, posso dizer que o cara está realizado enquanto motociclista, né? Com certeza. Harley é uma marca centenária. Tudo começou em 1903, lá em Milwaukee, onde a família Davidson e Harley se juntaram e criaram esse sonho que hoje se tornou um ícone mundial. E quem não tem Harley Davidson sonha em ter. Quem tem Harley Davidson não quer trocar, não sente em outra moto. É algo que faz parte mais até do que o racional. Acaba sendo uma inspiração muitas vezes, né? Com certeza. A Harley tem uma química com o consumidor que tem que se estudar. Nenhuma marca conseguiu fazer eu chegar tão perto, né? Essa... Tanto é verdade que a segunda, né? Uma das... Tá entre as top 5 aí das tatuagens mais executadas hoje é o Barim Shield da Harley Davidson. É... Esse símbolo aqui, pedi até pra pegar um pouco mais, é o logo da Harley Davidson. É o logo, que é um dos... É uma tatuagem mais executada no mundo inteiro. Então, daí a paixão espetacular em cima da marca, em cima do relacionamento que se cria com ele. E tem uma coisa muito legal, quem tá assistindo a gente em casa pode não saber. A Harley Davidson, apesar de todo sucesso, na década de 80 passou por sérias dificuldades financeiras. Inclusive, o governo norte-americano teve que intervir, teve que auxiliar, foram feitos alguns empréstimos. E aí, a Harley Davidson acabou se reinventando e ultrapassando até aquela lenda da década de 60, de 70. Hoje, a gente tem uma marca com o maior catálogo de peças de qualquer outro do segmento, com um vestuário cada vez mais forte, com grupos organizados. Aquele chacoalhão dos anos 80 foi bom pra Harley, né? Com certeza, né? Na verdade, se reinventado dentro da marca e explorando o que é de mais forte, que é justamente o relacionamento. É, se você parar, vai acabar, né? Então, anda com a gente e vem com a gente. Vamos rodar, né? Foram criados os grupos de proprietários de Harley Davidson, que é o nosso ROG, né? Que tem mais de um milhão de participantes. O ROG, até pra gente abrir um parênteses, é o Harley Owners Group, né? Exatamente. Os grupos de proprietários de Harley Davidson. Exatamente. Que hoje, hoje, são mais, já ultrapassamos o número de um milhão no mundo. No Brasil, nós temos cerca de quase 20 mil. Então, todo mundo que ingressa na marca, automaticamente, ele já participa desse grupo seleto, né? Vamos dizer assim. A pergunta que chegou do nosso público, que foi considerada a mais interessante, foi uma pergunta justamente agora que você tocou no assunto do ROG, porque assim, a pessoa que muitas vezes gosta de moto, gosta de estrada, ainda não teve a oportunidade de chegar numa Harley Davidson, por diversas questões. Mas, ela pode andar com vocês, essa pessoa pode viajar com vocês, até pra saber se é aquilo que ela espera, se é aquilo que ela quer, trocar informações. É, não só pode, como deve. Deve, né? Boa, gostei, Jolito. Coração de mãe, né, meu? Não, na verdade, a marca, a marca a gente tem que vivenciar. Então, todos os sábados, nós realizamos lá os cafés da manhã, na Sorocaba Harley Davidson. Então, a gente recebe os amigos. Então, não é uma marca, não é um clube... De elite, exclusivo. É, claro. Você só indo lá, pra você vivenciar e ver que o mundo é muito amplo. Famílias, filhos, esposas, todo mundo participando. Nós temos um grupo de ladies aí, que são ativas. A mulherada sempre participando, a gente vai fazer o take. Então, o mais legal, realmente, a gente convida que todos que passem lá, né? Porque, eu queria tirar essa mística de que a marca é uma marca de elite. De rico, de elite, é. Isso não existe. Hoje, existem possibilidades pra todos. Existe carnê de qualquer tamanho, né? Dá pra sair com a moto até meio empinada, assim, vai embora, né? Não, e outra coisa, sonho a gente tem que perseguir pra se realizar. Então, é só visitando, vivenciando, que vai ver que é uma marca, que é uma cachaça saudável. Saudável, boa! Então... Vamos fazer o seguinte, nesse clima de estrada, conversando aqui com o Giolito, ele que é gerente comercial da Harley Davidson Sorocaba. A gente vai pra mais um folk rock pra vocês, banda monoclube. Daqui a pouco o papo continua sobre duas rodas. Easy Rider, vamos nessa! E aí We black bulls, long brown hair, she's so sweet we parted backstay But I could see you home with me, but you with another man I know we have got much to say before we let you get away Be my girl, be my girl, are you going to be my girl? Be my girl, be my girl, are you going to be my girl? Voltando aqui no nosso bate-papo com o Giolito. João Carlos Giolito, ele que é gerente comercial da Harley Davidson Sorocaba Já falou pra gente um pouco sobre essa marca histórica desde 1903 Mexendo com o coração dos marmanjos das mulheres Afinal, o cara que tá em cima de uma Harley ou a mulher que tá em cima de uma Harley O cara fica mais bonito, mais elegante, né, Giolito? Com certeza, e principalmente que nós temos também todo vestuário apropriado, né? Segurança, o traje apropriado pra que, né, não só o marmanjo como a Lady se... Tavam brincando que até confundiram você com o Richard Gere, é verdade? Isso é brincadeira do pessoal, pelo amor de Deus. É, brincadeira. Vamos falar um pouquinho sobre oportunidade comercial. Hoje qual que seria a Harley Davidson mais popular e qual que seria a Harley Davidson mais sofisticada? Então, Tiago, na verdade, na verdade, assim, a gama de produtos da Harley, ela é bastante extensa. Então, ela vai, nós temos os produtos de entradas, né, de entradas são as Sports, que começa com modelos 883 E a gente vai até as Touring, né, que são as grandes, as maiores, que você, né, são motos típicas de estrada É onde os preços, né, então você segue de 34 e vai até 90 mil Entendi. Quando ele fala de 883, são 883 cilindradas, seria um carro 1000 que você tem aí na sua garagem Em cima de duas rodas e já anda bem pra caramba, né? As Touring, elas são 1600? 1700 1700 cilindradas, o carro 1.7, né? Aí tem um detalhe, né, todas as motos com segurança, todas com freio ABS, garantia de dois anos Então, são produtos, além de centenários, com muita segurança e tecnologia Se fosse só isso, tava bom, mas tem Harley Davidson que tem rádio, aquecedor de mão, aquecedor de pé, intercomunicador, encosto pra mulher atrás, tem de tudo Tem conforto pra todos e pra todos os gostos, pra todos os gostos, né? E lá também, dentro da nossa concessionária, nós abrimos, então nós temos todo o suporte técnico Então, todos os mecânicos externados na fábrica Nós temos toda a parte de vestuário, peças, acessórios Então, não basta abrir e só vender Então, você tem que ter o pós-venda, onde a gente atende Tem todo o pessoal, a gente fez questão que toda a equipe fosse da cidade ou das imediações da região, entendeu? Então, conhece o perfil do motociclista É, vive o dia a dia da cidade Então, realmente, nós fizemos um ano de vida aí, fizemos aniversário mês passado E, realmente, a cidade nos acolheu muito bem e muito sucesso Que venham outras primaveras com toda certeza Com certeza Olhando pra câmera lá, Jolito, eu quero que você convide o pessoal, principalmente aos sábados Você que tem a sua moto, você quer rodar, quer conhecer gente que tem o mesmo ideal que você Então, agradeço muito, Jolito Passa pra gente o endereço da Rádio Davidson Sorocaba É, nós estamos lá na Avenida Dom Aguirre, 2121 Próximo ali, né, naquelas imediações aí, próximo a Calunga, né É isso, o Corpo de Bombeiros É, o Corpo de Bombeiros Nós temos um estacionamento amplo Cafés, os cafés aos sábados A partir das 8h30 da manhã Até 11h E, na verdade, estamos esperando todos, né Todos os dias estão abertos, na verdade, né Estamos todos os dias até as 18h E no sábado a gente dá uma esticada até as 16h Todo final de semana, mas a cada 15 dias com banda de rock Pra curtir um som legal conosco lá E viver essa oportunidade de ir, né De ser feliz Ir lá, dar uma passeada Visitar E só vai sair sem Harley, se quiser É, e por exemplo, vai lá e já sai motorizado Valeu, Jolito Um forte abraço pra você Uma salva de palmas pra ele O Rock em Riso de hoje é diferente A gente convidou a rapaziada do grupo na sarjeta Pra fazer um exercício de improviso A gente sabe que esses caras do humor Têm raciocínio rápido O quão rápido os caras vão Vamos conferir? Palco Angar 51 Rock em Riso pra você Valeu, Thiago Valeu, obrigado É, bom, gente Então aqui somos o Na Sarjeta Uma salva de palmas pra nós, por favor Ah, muito obrigado Que isso Obrigado Se tem recepção, né Esse é o Thiago Paladinho Esse é o Daniel Murilo Eu sou o Oswaldo Barros A gente vai fazer aqui um trecho do nosso espetáculo de improviso Então eu queria Preciso da interação de vocês Esse jogo se chama Interrogatório Tá O Daniel O Daniel aqui Ele vai ser interrogado Sim Então eu preciso que o Daniel saia Suma daqui, Daniel, nesse instante Por favor Suma daqui Sai Ó, o Daniel vai se esconder Tá Ele Não ouve o que a gente tá falando aqui Então a gente vai combinar três coisas com ele Primeiro Ele é um assassino Ele não parece Mas você pode ficar de bom Ele é um assassino Esse que é famoso Ele é um assassino famoso É verdade Esqueci desse detalhe, né Ele é um assassino famoso Ele matou uma outra pessoa famosa Com uma arma inusitada Tá Pra provar de que isso não é combinado Eu vou perguntar pra vocês Quem ele é? Um famoso Fala uma pessoa famosa Vamos lá Zezé de Camargo Fechou Ele é o Zezé de Camargo Tá E ele matou uma outra pessoa famosa Uma pessoa que não tenha nenhuma relação Com o Zezé de Camargo Pode ser um desenho animado Um personagem Bob Esponja Bob Esponja É legal Bacana É legal Aí veio Aí viemos aqui Então beleza Ele é o Zezé de Camargo Ele matou o Bob Esponja Com uma arma inusitada Qual é a arma que ele matou? Vibrador Eita Bacana Um vibrador Um vibrador Então o Zezé de Camargo Matou o Bob Esponja Com um vibrador Daniel pode voltar por favor Eu e o Thiago Vamos interrogar O interrogado Que no caso é o Daniel E aí Quando A gente vai dar dicas Nessas perguntas Que a gente vai fazer Quando ele acertar Por exemplo Ele era o Silvio Santos Ele falou Silvio Santos Ele acertou O que vocês vão fazer? Bater palma Muito bem Bacana Então vamos lá Ele falou Silvio Santos Bacana Legal Agora se ele errar Era o Silvio Santos E ele falou Sei lá O Faustão Aí o que vocês vão fazer? Não Melhor que isso Vocês vão gritar Porrada Tá Então vamos lá Ele errou Parece que dói Mas não dói Não dói nada Não dói É tudo da técnica Vai de boa Espuma Então vamos lá Então é o seguinte Vamos começar O interrogatório Tá Então um, dois, três Valendo Então você Eu Você que matou essa pessoa Eu vi muito bem Que você tinha Um cúmplice Uma dupla Eu tinha? É Quem é você? Eu tinha uma dupla? Você sai de Camargo Luciano Porra Mas na primeira Você tinha que acertar Aí se estraga Toda a dinâmica do jogo Cara Aí já não vai dar certo O negócio Ai meu Deus Tá, beleza Ele acertou na primeira Gente Não teve graça Provavelmente não vai nem pro ar Isso aqui Mas bacana Aplaudi Porque ele acertou É sério Então quem você matou? Boa Eu matei O Luciano Você não absorveu exatamente a informação Na verdade A família dela tá se afogando em mágoas agora Porque ela morreu Se afogando em mágoas Sabe? Lá embaixo das águas Assim Com muita Se afogando Quase morrendo Quem você matou? Matei um peru Né? Se eu matei É Você me confundiu Agora nem eu sei quem ele matou Você Você matou essa pessoa Ah Essa pessoa Que dá uma risadinha Quem você matou? Eu matei o Bob Esponja E você matou essa pobre pessoa com essa arma ilusitada Essa arma que ninguém esperava Na verdade Tudo bem que ele é um cara cheio de furinhos Mas pobrezinho Ele nunca manejou essa arma Que arma você utilizou? Matei com a faca? Não, Mafa? O que tem? Chega porquinho Se você não acertar logo Eu vou enfiar essa arma no único lugar Que eu posso enfiar Que arma você utilizou? Dá pra enfiar nos lugares assim? Lembra que é um programa de família É um programa de família Vocês escolheram essa arma que eu acho que é É Eu matei com um vibrador Aê Muito bom Senhoras e senhores, muito obrigado Muito obrigado Valeu Olha só Olha só Quem se vai Sem medo e sem culpa Dizem que era um bom rapaz Sacola, fogo, faca E andava com salvério chata E a bandeira da nação Amanhã o nevará Aizando a cura Sua voz cruzou Mais um som de primeira pra vocês aqui no palco Hangar 51, Banda Monoclube. E aí, rapaziada? Estão gostando dessa festa? Fala um pouquinho pra gente. Como é que está sendo essa sensação de tocar um folk rock aqui no Hangar? Vocês que já são aqui da casa. Está gostando da experiência? Sim, sim pra caramba. Na verdade, a gente já tocou algumas vezes aqui. A gente mostrou um pouco do que a gente costuma fazer das nossas referências, das misturas que a gente tenta fazer. E a experiência é muito legal essa aqui de fazer um programa assim. Puta, é uma massa. Obrigado pelo convite. Imagina, cara. A gente que agradece vocês estarem aqui. Bruno, quando vocês fizeram essa formação, esse quinteto, experimentando sons, uma mistura do rock, do rock mais antigo com o country, com o folk, a ideia foi justamente essa? Trazer um pouco do som caipira americano aqui pro Brasil, cara? É, Thiago. Foi uma... É uma ideia de resgatar a nossa, porque a gente já tinha viola, caipira, sanfona, e trazer o de fora que é uma influência gigantesca pra gente, assim, o americano, né, meu? Caipira americano é animal. E daí é muita influência pra gente. Mas a gente ainda não... A gente está tentando, é muito difícil você... Segmentar tanto, né? Você segmentar, exatamente, e chegar no que você quer, assim. A gente está meio que pegando elementos e tentando incluir cada vez mais. Mas é legal que vocês têm os elementos, por exemplo, da sanfona. Tenho certeza que no futuro vai ter um violino também fazendo um som, porque tem tudo a ver com vocês, né? E a gente tem o maior prazer de ter a Monoclube com a gente. A gente vai pra um rápido intervalo, mas antes eu quero passar um recado pra você. O Hangar 51 abre sempre de terça a sábado, a partir de quarta-feira tem música ao vivo. Às quartas-feiras a entrada é livre, no Vasco, aí é bacana, né? E o Shopping é em dobro até às nove horas da noite. Quer saber mais? Quer conferir a agenda? Acesse aí. Hangar 51 no www.h51.com.br Vamos pra um rápido intervalo, a gente já volta. Daqui a pouco tem mais. Esse é o Na Noite TV, brother. Terceiro e último bloco do seu Na Noite TV, a gente vai falar sobre o Posto Bremen. Você que é motociclista, você que tem o seu carro, seja pro trabalho, seja pro uso familiar, passa lá no Posto Bremen, Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 666, 24 horas. Lá a troca de óleo é em três vezes no cartão de crédito. Começando esse papo aqui do Na Noite TV, a gente vai falar sobre o medo, o medo na sétima arte. A gente vai falar sobre filmes de terror. Quem vai conversar comigo no Balcão Burgmann é o nosso querido Neto Rodrigues. Ele tem 28 anos, cinéfilo, o cara trabalha com a imagem, ele que é filmmaker, né? Diretor de fotografia e é o meu parceiro aqui. É o cara que normalmente tá atrás das câmeras. Hoje vai beber em serviço, Netão. Seja bem-vindo. Tava demorando a gente agora. Sempre via essa breja aí. Programa de número 13. 13 é um número até por conta, acho que, da série, né? Da Sexta-feira 13. Não é nem uma trilogia, né? Quanto Sexta-feira 13 fizeram? São 12 Sexta-feiras 13 com o Jason. Como é que começou essa paixão? Qual foi o primeiro filme que você assistiu? Bom, Thiago, assim, a paixão, ela veio desde antes de eu nascer mesmo. É uma história bem engraçada. Minha mãe, quando estava grávida de mim, ela foi num festival de filmes de terror e viu em sequência, por 18 dias seguidos, assim, um filme atrás do outro de terror. Então, eu... E você lá dentro. Eu digo que eu bebi um pouquinho aí dessa paixão já nesse momento, né? Tanto é que hoje ela não assiste mais, então parece que eu suguei essa paixão que ela tinha. Que legal. Mas, assim, com o tempo, conhecendo o cinema, foi um gênero que me cativou bem mais do que os demais. E, Neto, você acha que o fato de você trabalhar com imagem hoje se deve muito aos filmes de terror? Eu acho que foi fato primordial, assim, pra eu seguir a carreira. Porque eu sempre assistia e ficava muito interessado em saber como que era feito. Na época não tinha tantos recursos como agora, né? Então, era meio que na tentativa e erro de gravar com amigos, fazer aqueles filmes amadores com câmeras amadoras. Então, e aí fui estudar pra esse caminho mesmo. Muito legal. Eu tenho um filme que me marcou bastante na infância. Foi um filme chamado Evil Dead, Evil Dead, né? Evil Dead, que era tipo um cemitério maldito, com monstros. Esses filmes ainda estão em alta? Porque parece que é meio anos 80 esse tipo de história. Então, é até engraçado você dizer do Evil Dead. Inclusive, ele vai voltar como série esse ano, né? Então, Evil Dead... Dá medo pra caramba. Que é, assim, tipo, é um filme muito cultuado, né? O legal do terror é que os fãs, assim, eles cultuam de uma maneira bem bacana. Traz sempre referência do passado. O pessoal adora filmes dos anos 60. A onda de zumbis atualmente, basicamente, vem por causa da década de 60, quando surgiu o filme zumbis. O Walking Dead, né? Que tá nas telinhas, né? Porque não tá no cinema, mas tá na TV e fatura milhões. E você, hoje, poderia dizer que os grandes astros do cinema ainda são Alfred Hitchcock e esses caras? É, um grande problema, assim, que a gente tem atualmente é que a gente não tem mais aquela grande figura voltada apenas pro terror, né? A gente sempre teve grandes nomes no passado. Hitchcock, Roman Polanski, Stanley Kubrick, que foi iluminado. Aqui no Brasil, José Mongey Camarins. É o Zé do Cachão, a camiseta, inclusive. É o Zé do Cachão, que é homenageado. É, nem sempre chegar ao topo é mais difícil do que se manter no topo. Eu vou continuar esse bate-papo com o Neto sobre filmes de terror. A gente vai de som, o Pau Cangar 51. Tem a banda Monoclube pra vocês. Vamos lá, rapaziada. A banda Monoclube pra vocês. 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 Se eu ver Quando eu brisei Into that city People Going stupid And loud How them women Going to make me Will the names up between Your lips We're going to Exit Behind my Chameleon Somzera pra vocês, Banda Monoclube Vamos voltar pra esse bate-papo bem legal A gente tá conversando com o Neto Ele que é um cara apiccionado Por filmes de terror Isso acabou te trazendo já algum problema com as garotas Tipo, as meninas falarem Pô cara, você não para de ver filme de terror? Sangue, gritaria? Bom, assim, minha esposa tá aqui Então não fez tanto problema assim Ela já sabia a encrenca que tava entrando Então ela até passou a gostar mais Assim, dos filmes de terror Porque eu passei a mostrar pra elas Pra ela Como eles são Os mais bacanas Assim, os que eu julgo Legais de se assistir, né? Porque tem aqueles trechos, né? Que só a gente gosta Então a gente dá uma filtrada no nível O que dá pra mostrar pras meninas E o que não dá, né? Apesar que tem muita mulher que consome muito filme de terror Bastante, bastante Neto, outra pergunta que sempre fica na minha cabeça E eu vou falar de dinheiro agora Os filmes de terror, eles têm um orçamento normalmente mais alto que a média Mais baixo que a média Normalmente tem filme de terror que é tosco e fica bacana É, assim, atualmente, é lógico Desde o passado O terror é visto como um segmento um pouquinho underground, assim, do cinema, né? Então não tem o investimento que tem um grande filme de Hollywood, por exemplo, né? Normalmente são de baixo orçamento Então o que faz eles ser um sucesso é basicamente a sua história, né? A sua história e a maneira de envolver o espectador com aquela história E aí o Boca a Boca, né? Até alguém tocou no assunto do Bruxa de Blair aqui Que foi um filme que basicamente se baseou nisso, né? Ninguém sabia qual é que era do filme, se era realidade ou não Eu fiquei morrendo de medo no cinema Achava que era verdade Os caras mostraram uma fita meio selfie, né? A gente nem sabia o que era selfie Não existia isso, né? Ficava a atriz lá chorando numa barraca Eu falava, gente, como é que serve? São filmes que com recurso mínimo conseguiram milhões, né? Tanto é que é um dos filmes que mais tem rentabilidade Comparado ao preço que ele custou Tenho certeza disso Uma atividade paranormal Até porque o segundo Bruxa de Blair foi um investimento muito alto Que acabou não dando tanto, né? É, fugiu totalmente da ideia Da proposta Então desvirtuou, desvirtuou a ideia Legal Eu também queria que você comentasse Aliás, essa foi a pergunta que foi eleita A pergunta mais bacana do público presente Que está acompanhando a nossa entrevista Tem muita história envolvendo os bastidores de filmes de terror, né? Que a gente morreu no set de filmagem Que a menina do Poltergeist teria morido Tem muita coisa que é verdade Ou é tudo lenda urbana Faz parte do folclore Assim, como qualquer filme Todos os sets correm riscos, né? Mas é claro que no cinema de terror Isso ganha um peso É só ficar mais de um Assim, o Exorcista teve também Casos de pessoas que morreram durante as gravações Fica com aquele mistério Alguém morreu com algum acidente Com algum equipamento A menina do Poltergeist realmente faleceu Ela faleceu após o Poltergeist 3 Então... Só que não durante as gravações Foi após o filme Mas ficou essa lenda De que a menina do Poltergeist faleceu Que o Demo foi lá e levou embora, né? Isso eu fico um pouco receoso Neto, você tem algum roteiro Que você escreveu sobre filme de terror? Você quer botar isso em prática? A gente vai ver a sua assinatura em algum filme aí, cara? Assim, eu tenho um roteiro pronto Que eu espero... Viabilizar Daqui a algum tempo Colocar em prática, né? O que falta é tempo, né? Então, mas assim Eu tenho várias ideias E o que eu mais gostaria Ir pra esse lado mesmo De trabalhar com cinema de gênero, né? O cinema de terror Mas é... Vamos ver, né? Porque o cinema de terror É visto ainda com um lance Meio alternativo É um mercado paralelo, né? É bem difícil ele ter um apoio Muito legal Você pode abrir pra gente Quantos filmes você tem no seu HD de terror, cara? É... Olha que no HD eu tenho poucos Eu tenho bastante no DVD, né? Quantos? Acho que pra mais de 400 filmes Mais de 400 filmes de terror? É, tenho Caramba! Vai botar medo no povo Sabe uma coisa que me deixa cabreiro? É assim Quando começa aquele som subir Bambam, bambam, bambam Iga, põe aí essa trilha Aí você fala Cara, vai acontecer alguma coisa Vai acontecer alguma coisa Às vezes nem acontece É só aquele suspense Que deixa a gente A gente aflito Essa é a sétima arte, né? São vários fatores que fazem O cinema de terror ter A... Causar esse medo Nas pessoas, né? É a edição É a trilha sonora É o enquadramento É a iluminação Então Se tudo estiver encaixado Ainda mais com uma história bacana Você tem um filme de terror Perfeito, né? E aí que ele se mantém De anos Em gerações em gerações Ele vira algo eternizado, né? Muito bacana Outra última pergunta Antes da gente encerrar Por que sempre a menina corre rápido O cara anda E ele sempre alcança? É, isso é o grande clichê Do cinema de terror, né? É duro, né? É difícil A gente torce pra aquela Ela desesperada Os peitão balançando O cara só vai andando ali É o Diego Brincadeira, meu querido Um abraço Salva de palmas pro Neto Esse foi mais um bate-papo Vamos pro Palco Hangar 51 Banda Monoclube pra vocês Enquanto esse velho trem Atravessa o Pantanal As estrelas do cruzeiro Fazem o sinal De que este é o melhor caminho Pra quem é Como eu Mais um furtivo da guerra Enquanto esse velho trem Atravessa o Pantanal O povo vai em casa Esperando que eu vou te gostar Dizendo que eu estou muito bem Vivo Como a santa cruz delas Enquanto esse velho trem Atravessa o Pantanal Só o coração está batendo de cigarro Ele agora sabe Que o negro Viaja também Sobre todos os trilhos da terra E é isso gente Mais um som pra vocês Banda Monoclube Galera, quero ir agradecer A gente vai ter o último som agora Que é o som saideira Mas desde já Fica aqui Meu agradecimento pra vocês Queria Fábio Bruno Vocês passassem Os contatos de vocês Pra quem quiser saber mais Sobre a Monoclube Acompanhar não só O trabalho autoral Mas também as releituras Como é que faz? Primeiramente a gente agradece O convite novamente Nós temos um site Que é monoclube.com.br Tem agenda lá Tem uns vídeos Tem bastante coisa E o Facebook Que é só procurar lá Banda Monoclube Instagram também Banda Monoclube A gente sempre posta umas coisas Se quiser entrar em contato com a gente É só chamar Tá certo Vamos de saideira Mais um som pra vocês Valeu galera E viva o folk rock Vamos nessa É o Na Noite TV Atrás de uma loucura Ou qualquer coisa Que te dizem No mais Esperam sua fé Coisa de momento Para poucos Pensamento Instinto ou razão Tempo que se enquadra Espere o dia Que se acabe Pois pouco Dizem os seus pés Truco de essência Desventando consciência Parte da evolução Pardados de cura E luto Por tal covardia Vestes que não uso mais Pra que pedra sem ir A ferramenta evolutiva Jamais contra uma nação Ver por uma luta Semelhança de conduta Pois muito dizem Minhas mãos E olhei E olhei E a gente vai ficando por aqui Passou voando essa uma hora Espero que você tenha gostado aí em casa Eu particularmente adorei Sensacional ter a sua companhia Agradecer aos nossos apoiadores Hangar 51 Cervejaria Burgmann Posto Bremen Iguatemi 24 horas Na melhor conveniência da cidade Agradecer a Ouro Filmes E a ITV Que são os nossos realizadores A Tetra Brand Tetra Brand.com.br Que faz todo o nosso layout Nosso visual Também na internet Se você perdeu algum vídeo Alguma matéria Assista no nosso canal no Youtube Youtube.com Barra Na noite online Eu vou ficando por aqui O programa volta Segundona Inédito A partir das 10 horas da noite Canal 24 da NET Um forte abraço pra você Fica com Deus E uma ótima semana Valeu